Fala galera, tudo tranquilo? Passa no Rápido aqui no começo do vídeo, só pra avisar pra vocês que tem live todos os dias na roxinha. Segue lá, bora trocar mais ideias, se divertir e bora pro vídeo. O dia mais esperado, hein, Nusk? Não, mais aguardado. Acho que tem um ano que a gente tava combinando de jogar esse vídeo. Não, um ano não. Foi numa promoção da Steam aí, mano. Pois é, deve ter um ano já, quase sei lá. Bora. Você me aceitou lá na Steam? Um ano não, mas alguns meses já tem. Aceitei. Tô sem música na live já. E agora ferrou. Meu amigo do céu. Tô sentindo que vai lagar, hein, mano. Vai nada, vai nada. Confia. Ah, velho, olha só. Puta merda, o cara me convidou. O susto vai, velho. Convidei, convidei você também. Meu amigo, tá muito alto, velho. Aceitei, aceitei? Aceitou. Meu Deus. Que isso, velho? Vambora, vambora, vambora. Ah, deu bom. Vai, vai, pode ir. Vai da merda, calma aí. Pode ir, pode ir. Ferrou, ferrou, velho. Calma. Bora, bora, bora. Ok, this is the place. Ah, tá muito alto. Ferrou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá muito alto, velho. Cadê que eu vou tá muito alto, velho? O meu também, meu também. Vou ajeitar o volume. Caraca, mano. Meu Deus, o cara vai... Calma aí, calma aí. É muito alto. Ai, 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 eu tô com medo já. Pera aí, quem é quem aqui, mano? Ai, meu Deus. Tá tudo bugado, velho, descomando. Que boa testa, velho. Mano, quem é quem aqui? A cidade tá muito alto. Calma. Quem é o do chapéu? Quem é o do chapéu? Eu sou que tá aqui embaixo da escada, hein, mano. Deixa eu descer aqui, vai lá pra cima. Ah, o nosso que é o gordão aqui. É bom que não é tempo pra vocês correm, meu amigo. Cara, eu só sei... Dá uma olhada na janela aqui, Mich. Meu Deus, acorda. Por quê? Como é que abre? Ai, não... Ei, vai. Não, eu tô botando o mouse. Ô, ô, Mich. Dá uma olhada na janela aqui, mano. Ah, tu tá de sacanagem, velho. Calma aí, eu vou botar o seu. Botão direito, aperto com o botão direito. Botão direito? Vamos! Bora, bora, bora. Eu lembro do começo, hein, mano. Começa aqui, Mich. Nossa. Eu tô ligado. Ah, volta. Como é que corre? É shift? Começa aqui, Mich. Cadê aquela porra? Achou? Irmão. Aqui, aqui, ó. Nossa, é aqui, hein. Já entrei, já. Agora começa o game, mano. Calma, eu tava gravando o follow. Meu Deus, velho. Ah, F também me apaga. Check this out of the house. Ai, que isso? Calma aí, calma aí. Tem que abaixar mais. Calma aí que tem que abaixar mais. O volume tá muito alto ainda. 15 de novembro de 1889. Eu tentei salvá-la, mas fracassei isso. Mano, moleque, moleque, moleque. Eu tô... Moleque, eu tô arrepiado. Gretchen? O nome da Vina é Gretchen, nem fodendo. Olha que legal, ele é o bagulho, velho. Olha só o quadrado. Muito bom. Mano, tu me... Mitch, vem aqui, Mitch. Mitch. Mitch, olha nessa porta aqui, Mitch. Cara, isso é muito... Ah, tá de sacanagem, irmão. Tem uma boneca ali. Que porra é essa? Ah, essa daqui a gente tem que queimar. Essa daqui, eu já peguei ela. Ah, que legal. E essas lenhas aqui, mano? Bora pra tá fogo. Mas guarda aí, guarda aí, que a gente precisa de espaço. Moleque, se ela começar a vir atrás da gente, o que eu faço? Só corre, velho. Aí tem que... Aí por isso que tem que ter a boneca do bem, sabe? Que isso aqui? É uma bandeja. Moleque, eu tô passando mal já, velho. A boneca na mão do cara. Cara, eu tô muito alto, cara. Eu não sei se... Aqui precisa de chave. Ah, vem. Ah, não, velho. Eu não vou entrar aqui, não. Alguém entra ali, por favor. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Abre aí. Aqui, uma chave. Achei, achei a chave do bagulho. Achei, vamos lá. Ó, aqui tem um... Ah, aqui é onde a gente começou. Ih, não é essa aqui não, hein. Ih, não é aqui não, fudeu. Tem uma aqui dentro, hein. Tem uma porta aqui, ó. Não é essa aqui? Opa, tem uma escada. Tem uma escada aqui, ó. Essa aqui, ó. Não é essa aqui. Ai, que isso? Não, não é não. Tem uma escada ali pra gente subir na casa, hein. Ah, isso. Vocês ouviram? É uma porta. Ah, é as bonecas andando na casa, elas abrem as portas. Ah, é. Tô de sacanagem. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Agora, agora... Aqui fodeu, aqui fodeu, aqui fodeu, aqui fodeu. Moleque, aqui não abre, não consegue... Ai, meu Deus. Eu não sei se eu usei a chave ou não. Usou, usou. Tem uma chave aqui, ó. Uma chave aqui, ó. Pega aí, pega aí. Eu não quero pegar essa merda aí. Eu acho que abre ali embaixo, não abre não. Chave do quarto, chave do quarto. Do quarto? Será que não é aqui? Que isso? Que isso? Tem um bagulho pra ler, eu não li. Ah, então, peraí. Muitos de nossos clientes desejam ter... Aqui é a chave do porão, hein. A chave do quarto eu não sei um dia. Ai, meu Deus, meu coração. Ai, meu coração. Que isso? Aqui é a chave do porão também. Eu vou ir com o do chapéu aqui, ele parece confiável. Ah, não. Sou eu. Essa chave do quarto é lá em cima, eu acho. É lá pra cima. Ô, tem uma porta aqui. Eu não consigo... Ah, mas o que eu abro? Fecha. Mano, eu não consigo começar a explicar facilmente o que aconteceu e perdi minha esposa para a morte... Ahn! Para a morte e a minha filha adotiva para o mal. Minha filha foi possuída por trevas que não podem ser controladas. Se ela ainda estiver por aqui, você está em perigo. Eu só consigo pensar em um jeito que poderia pará-la para sempre. Queimar as bonecas marcadas. Meu amigo, velho. Tá vendo essa boneca na tua mão aí, Daniel? Sim. Ela não está marcada. Ela é para ficar safe, sabe? Tá, mas aí... Dá essa boneca aí, dá essa boneca aí. Não, está safe, eu estou safe. Só que daí tu tem que, tipo, se ela vir pegar uma, aí tu se entrega para dar a boneca para ela, sabe? Eu tenho que deixar ela me pegar? Ah, tá. Puta aqui. Não, pode ficar aí com ela. Ai, meu Deus. Que isso? A porta, a porta, rapaziada. Calma. Calma. Só foi a porta. Opa, tem uma boneca aqui, ó. Pega aqui, Mitch. Pega a boneca aqui, porra, no chão. Pega essa... Calma aí, calma aí. Pega essa daí, Mitch. Tem outra aqui, tem outra aqui. Tem outra aqui, tem outra aqui. Aonde? Aqui, aqui. Meu amigo, acesso mais fácil. Tá, eu estou safe, então. Calma aí, rapaziada. Estou safe com a boneca, né? Sim, se ela te pegar, tu não morre. Calma aí, vem aqui, ó. Tem uma chave aqui, ó. Ah, não. Tá, mas dá susto, meu Deus. Calma aí, calma aí. Dá. Eu peguei fósforo. Ah, que legal. Ah, nice. Tem uma boneca aqui, ó. Ah, não, nem fudendo que dá para descer aqui, velho. Não, aí é o porão. É tipo um atalho, sabe? Tem que ter a chave. E aqui? Ah, mas é que tudo abre, velho. Não, porque eu sei que a chave. Que? Não, eu sei que a chave não. Tinha assim. Aqui, ó. Mais fósforo aqui, ó. Mais fósforo. Peguei. Ah, meu Deus. Moleque, se ela aparecer, velho. Só sai da minha frente, pelo amor de Deus. Quando que ela aparece? Quando que ela aparece? Eu não sei, Mitch. Pega o fósforo aqui, ó. Ela já está na casa. É para ela aparecer por agora, assim, sabe? Tá, eu acho que a gente tem que queimar as bonitas. É lá no sótão. É lá embaixo, é lá embaixo. Não é lá em cima, não? Cara, isso é muito escuro. Ah, que isso? Cara, eu tenho que fazer a brilhada. Caralho, vocês! Ai, meu Deus. Eu estou vendo que eu vou tomar um cagaço. Eu vou chutar a câmera aqui, velho. Vai cair tudo. Eu estou com medo de bicudar, é aparelho. O que, o que? Eu não quero ficar só, não. Eu não vou ler essa pó aqui, não. Os caras desgataram a hidratação aqui, velho. Eu vou ter que tomar água. Que isso, que isso? É as partas, é as bonecas. Ai, meu Deus. Os caras estão tremendo, velho. Eu estou suando. A gente voltou aqui. A gente voltou aqui. Tá, safe. Safe, não é tão grande como eu pensava. Tá, 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 tá. Não, agora eu já estou íntimo dessa... Ah, tá, tá. Não tem. Ah, meu Deus. Eu não sei. Isso aqui a gente não veio, velho. Ou veio, não sei. Cara, eu estou com medo de... Moleque, eu acho... Eu acho que ela começa a vir depois... Depois que a gente queimar a primeira boneca, se pá, mano. Só que tem que ter a chave do porão. Se pá. Tem que ter a chave do porão pra conseguir abrir. Abrir lá é pra queimar o negócio. Ah, então tá safe por enquanto, né? Eu acho. Precisa de lenha também. Só que as lenhas tem aqui. Vocês estão virando o relógio? Cara, onde é que está essa chave do porão, cara? Vocês estão virando o relógio? Não. Eu estou virando o relógio. Que isso, que isso? Cadê vocês? Ah, estou aqui. Aonde? O chapéu. Ah! Ai, eu chutei... Ai, eu chutei a parede, velho. Eu chutei a parede, velho. Ai, eu chutei a parede. Ai, velho. Fica aqui. Moleque, eu chutei a parede, mano. Que isso, velho. É ela, porra. Eita, caralho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que foda é essa? Mano. Meu Deus, moleque. A gente está preso, cara. Fodeu o rapaz. Não, eu vou ficar bem do canto. Não, não, não. Peraí, o nosso boneco se atravessa. Peraí, deixa eu ver. Fica na minha frente, porque eu estou com a boneca endemoniada. É ela que está fechando. Eu acho que... Eu vou ir na frente. Vai, vai na frente, vai na frente, Daniel. Tu está safe, tu está safe. Tu está safe com a boneca. Tu está safe com a boneca. Eu estou treinando, velho, peraí. Que susto, mano. Ai, cara, eu chutei a parede. Ela abriu a porta, tá... Eu vi, eu vi. Ela subiu a escada. Ela está aqui, ela está aqui. Ela está aqui, ela está aqui. Calma, calma. Safe, está safe. Meu Deus, moleque, ela... Cara, ela... Ou ela sobe ou ela vem para cá. Não tem como ela sair de lá sem ser assim. Ou ela vem para cá ou ela sobe. Mas só tem essa porta aqui. Só tem essa porta que ela pode vir. Ou ela pode vir aqui pela direita também. Acho que pela direita é não. Ai, meu Deus, que susto. Moleque. Cara, ai, meu... Moleque, eu não sei, velho. Eu só estou escutando e correndo, mano. Ei, ei, eu não posso ficar por último não, que eu não consigo. Ai, velho. Ai, ei. Moleque, eu estou... Eu tenho que ficar no meio de vocês. Moleque, eu estou tremendo, velho. Cara, a minha... A minha tela está tremendo, velho. Cara, a gente tem que passar para... Pera, a gente se foda, vamos. Foda-se, caguei, meu pau. Não posso ficar por último. Ela está lá na frente, ela está lá na frente, eu acho. Ah, peita então, pai, peita, vem. Olha lá ela, ela está lá na frente. Cadê, cadê? A gente tem que achar para queimar o bagulho, não tem não. Tem que achar a chave do porão primeiro. Cara, fecha essa porta. Moleque, a gente não pode se separar, velho. Você não fodeu. É, vem, vem. Ó, vocês têm que deixar eu no meio, porque eu não estou seguro. Não, calma, safe. Opa, abriu a porta. Aqui tem uma boneca, bonequinha do... Onde, onde? Então, pega aí, porra. Cadê vocês? Eu tenho que queimar, né, cara? Num quarto aqui, Mitch. Ai, ai. Aqui, Mitch. Cadê vocês? Ai, ela está ali, velho. Ela está ali, onde eu estava? Aqui o sótão, aqui o sótão. Meu Deus, fudeu, rapaziada. Safe, safe. Safe? Eu gosto do sótão. Ele é meu amigo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, moleque. Eu escutei. Não, não, não. Moleque. Calma, ela está ali embaixo. Ela está ali embaixo. Eu estou aí escutando ainda. Calma aí, tem um negócio para ler aqui, ó. Depois que os rituais estavam completos, nós queimávamos no porão. Nós os queimávamos na caldeira. Isso garantia que os seus espíritos passariam para o próximo plano. Ah, tá, tá, tá. A gente queimava... Ô, Daniel, faz um teste aqui. Opa, tem um... Ah, não. Precisa da chave do sótão. Eu acho que tem, eu acho que tem. Não, não tem. Vamos para cá, ó. Ah, as bonecas estão no sótão, cara. A gente tem que correr atrás, sabe? Ó, aqui tem outra comida, ela pode... Cara, eu... Não me deixa só, não, hein. Calma, tá, eu estou contigo. Eu estou vigiando escada, eu estou vigiando escada. Está safe. Daniel. Boa, 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 boa. A gente se trava, né? Então a gente não pode ficar se travando. Minha mão está suando, velho. Cara, cadê essa chave, cara? A gente vai morrer e não vai achar essa chave. Vai. Meu Deus, o miti é... Ó, tem outra boneca safe aqui no banheiro, tá? Tá, eu estou safe já. Ó, tem outra aqui no quarto. Cara, vocês estão vindo essa boneca, filha da puta, velho. Essas são as bonecas safe. Então já vamos gravando aí pra... Não dá pra fechar, velho. Não dá pra fechar. Calma aí, calma aí. Aqui é a saída. Ela está aqui. Ela está vindo atrás. Ela... Fudeu. Rapaz, ela está vindo atrás. Aqui é a safe. Olha lá, olha lá, olha lá. Oi. Olha lá, ela bugada. Olha lá, olha lá. Foda-se. Deixa, deixa, deixa. Caguei, caguei, caguei. Olha lá, olha lá. É, está bugada, sim. Olha lá. Fudeu. Olha lá, ela vindo. Bora, irmão, bora. Sai daqui, deixa. Deixa eu... Não, 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 não. Meu Deus, moleque. Eu estou sentindo. Ela está vindo. Eu não sei... Moleque, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu quero essa chave, cara. Eu estou te seguindo. Espera-me, espera. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Tipo essa. Moleque. O Daniel ali vazando na... É, foda-se. A gente tem que seguir ele. Foda-se. Ele só passa. Calma aí, Daniel. Vamos procurar essa chave. Calma aí. Opa, calma. Ela está atrás. Ela está atrás, moleque. Ela está atrás. Calma aí, espera. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ela está aí. Meu Deus. Ela está aqui do lado. Ela está aqui do lado. Meu Deus, ela está atrás de mim. Ela está aqui em cima. Ah! O que é que é? É bem fácil de dar o leão nela. É bem fácil de dar o leão nela. É só ficar aqui. Opa, bom dia. Cadê ela? Mano, não tem saída. Eu buguei. Não tem saída. Fecha a porta. Fecha a porta. Ela está aqui do Daniel. Daniel. Olha, lá, lá, lá. Ela está ali. Está safe. Está safe. Está safe. Ela viu. Ela viu. Ela viu. Ela viu. Ela está vindo. Ela está vindo. Mas o Runei se fodeu. Você se foderam. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Moleque, eu vazei velho Aqui at que at que eu to aqui na frente Ai não moleque tu aqui Moleque o que ta acontecendo velho Cara é vocês aqui feelings Fica na minha frente eu tô aqui em cima fudeu ela tá aqui velho nossa é muito tenso acho que nem susto não dá se ela me dá um susto na boca eu nem sei se ela não para de fechar a porta velho eu desci eu desci eu tô aqui embaixo aqui eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui a gente tá no meu deus moleque a gente tem que procurar essa chave tem que ver o meu que foi de base velho Eu tava na frente dele, como é que ela pegou ele? Tinha uma boneca, cara. Viado, eu não sei onde eu tô. Ô, tem uma boneca aqui, ó. Vem cá. Mano, eu tô lá em cima. Eu tô lá em cima. Eu tô lá em cima. Não, ela tá do bem agora. Não, não. Ela tá do bem agora. Ela tá do bem agora. Ela tá do bem. Pode vir aqui pra baixo. Mas é por um tempo limitado. Ô, vem cá. Vem cá, pega uma boneca. Cadê tu? Eu me perdi. Eu tô lá em cima. Eu tô procurando a chave. Ela vai ficar do mal de novo. Eu tô aí, eu tô aí. Ela tá safe ainda. Ela tá safe. Ela tá do bem. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí, aí, Daniel. Tu quer que eu faça o quê, moleque? Tu quer que eu faça o quê? Tem a chave aqui, ó. Não, pode passar ela. Ela tá de boa. Ela tá de boa. Aonde é a chave? Aqui, cara. Eu não sei como é que eu saio daqui, moleque. Fica com a boneca do bem, porque... Pra tu achar a chave logo... Eu tô preso. E eu virei uma boneca, velho. Moleque! Cadê vocês? Tá, eu vou procurar a chave aqui. Eu acho que eu tô seguro, tá? Eu não sei. Achei, achei. Cara, tem um anão aqui. Que isso? É, é isso aí. É o nosso que... Cara, o anão... Que susto, mano. Na moral. Muito bom esse anão. Pera, ela... Ela voltou a ficar do mal já? Não. Quando ela tiver do mal, ela vai estar voando. E vai escutar o barulhão dela. Aqui tem uma boneca segura. Aqui é a chave! Acho que não foi. Ah! Meu Deus, meu Deus! Mano, que susto. Que isso, moleque? Ela me pega. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei a chave do sótão. Eu peguei a chave do sótão. Bora! Onde é que é o sótão? Eu esqueci. Cara, não me... Meu Deus. Não me deixa, não me deixa. Eu sou um anão, meu Deus, que ela me pega. Como é que sobe, moleque? Como é que sobe? Aqui, 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 ó. Tem aqui as portas do sótão. Ah, não. Ah, Marus. Ah, não tá aí! Não tá aí! Eu acho que a boneca... Cara, eu vou fazer o teste. Quero ver se ela me pega, velho. Quero ver se ela me pega. Ah! Meu Deus! Ai, mas eu sou cinco miti, vai. Mas eu sou cinco miti, mano. Ó, tem uma bonequinha aqui, ó. Calma, a gente tá subindo pro sótão, a gente tá subindo pro sótão, calma. A gente tá no sótão. Cadê a porra da porta, velho? Oh, eu vou ficar com a desgraçada aqui, ó. Eu vou ver se ela me mata. Não é essa aqui? Essa aí, essa aí, vai. Meu Deus! Tem que pegar as boneca! Tem que pegar a boneca! Pega! Peguei! Não, mas deixa eu largar a safe! Cara, será que você não me mata? É, é, é. Ou é o meu ou é o outro, meu parto? Não tem como levar os dois, não. E agora? Fudeu. Agora eu fiquei curioso, se ela me mata. Tá, mas deixa aí. Primeiro a gente tem que descobrir como é que tá com a fo... Dá pra entrar aqui? Tem uma chave! Peguei, chave do porão! Pega a chave do porão! Calma, calma, eu tô com a safe, eu tô com a safe ainda. Calma, espera. Moleque, se ela subir aqui, fudeu. Ó, moleque, correndo lá, moleque. Parece um arnão. Mas é, eu... Eu acho que sou meu. Meu amigo. Ela tá aqui! Ela subiu! Cadê, cadê, cadê? Mite! Eu quero ver se ela me mata. Desliga a luz, desliga a luz, confie em mim. Desliga a luz. Meu Deus. Fudeu! Moleque! Sim, ela pegou a boneca, ela pegou a boneca e ficou cedo, ó. Mite! Nossa, ela ficou de boa, ficou de boa. Vou pegar a boneca e vou passar agora. Pegar a santa do mal aqui. Mite, meu Deus. Pega a santa do mal aqui. Vem, vem, vem! Ela pegou a minha boneca e ficou de boa. Nem dá susto, nem dá susto. Tá, agora eu já sei, agora eu já sei. Moleque, moleque, moleque. Vem, vem, Daniel, vem, Daniel. Moleque. Que ela tá do bem. Vamos aproveitar que ela tá do bem. Vamos sair, vamos queimar essas porra aqui. Eu tô com a do bem, porque se ela me pegar, moleque, eu não quero morrer, não. Não, nem dá susto, nem dá susto, Daniel. Relaxa, nem dá susto. Peraí, ela te pegou? Sim, ela só pega a boneca da tua mão e fica feliz. Só isso. Não, nem dá susto. Aqui. Aqui, queima aqui, moleque! Aqui que queima! Mete fogo, mete fogo nesses bichos. Mas como é que faz? Como é que faz? Meu Deus, fudeu. Moleque, fudeu. Moleque! Moleque, peraí, o que que ela faz? Ela só pega a boneca e me deixa em paz? É, ela só pega a boneca. Ela deixa ir dar susto. Agora ela tá mais puta, tá? Só pra... E aí, Gabriel? Era pra tu jogar com nós, mano. Tá, mas vocês estão aonde? Lá embaixo, no porão, naquela porta do lado da escada. Tá, tá. Eu quero fazer um teste. Eu quero ver se ela me pega. Eu tô no anão. Mano, a gente vai ter que subir lá. Mas como é que tu volta ao normal? Não, acho que eu não volto. Acho que eu fico a partida toda, sim. Tem que fazer o quê? Ele falou que ela tá lá embaixo. Vamos subir, vamos subir. Alta aqui! Moleque, eu vozei. Ela subiu. Ela subiu, ela subiu? Subiu. Tá, onde é que tá? Ela tá atrás de mim! Tá, então eu vou avançar, vou avançar, então. Socorro, Deus, por favor. Deus me abençoa, Deus, por favor. Ela tá no segundo andar, ela já tá. Ela tá atrás de mim! Meu Deus. Onde é que tem uma boneca safe? E ela traz o Daniel? Moleque, fudeu. Ô, Daniel, Daniel. Mano, deixa ela te pegar. Deixa ela te pegar, deixa ela te pegar aqui. Ai, parei! Ela pegou, ela pegou. Ela pegou a boneca, ela me deixou, me deixou. Daniel, Daniel, tem uma boneca safe aqui. Tem que, pera, pera, pera. Onde é que tem boneca safe? Onde é que tem boneca safe? Eu vou queimar mais uma aqui. Sabe o sótão? Sabe o sótão? Eu vou queimar, eu vou queimar, eu vou queimar. Eu queimei, eu queimei, eu queimei, queimei, queimei. Bora. Meu Deus, moleque. Aí vocês vêm pro sótão. Onde é que eu sótão? Onde é que eu sótão? Achei, achei, achei. Meu Deus, tem que esperar queimar, velho. Aqui tem uma boneca safe aqui, ó. Tem safe aí, pega. Peguei, safe. Tá, toma janto, toma janto. Tô pro player. Beleza, vambora, moleque, vambora. Não, agora eu não tô mais com medo, vem. Brota, brota, brota. Eu vou queimar outra, hein? Queimei outra. Queimou mais uma? Queimei. Então eu vou acabar ela, agora eu vou acabar ela. Falta seis, falta seis. Eu vou acabar ela, então. Ah, falta seis bonecas. Cara, eu tô lá embaixo. Cara, eu tô lá embaixo. Não gasta todas as bonecas, senão vai ficar muito difícil. Peguei mais uma boneca do fogo. Não, pega isso. Peguei, peguei, vou levar lá embaixo. Mas tem como dropar, tem como dropar essa boneca? Não. Tem. Não sei. Mas quando você queima... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, era um Nelsky, cara. Aqui, meu Deus. Eu vi uma criatura vindo correr. Moleque. Como é que dropa? Eu quero dropar, eu quero dropar. Eu não sei, é R, R, Q, não sei. Que é R? Dropei? Nossa, eu vou fazer tudo, então. Deixa aqui, deixa aqui. Isso, moleque, vai lá. Não, pega uma safe, já pega uma safe antes de... Onde é que tem safe, onde é que tem safe, onde é que tem safe? Eu não sei, vem cá, vem cá. Eu acho que tem... Moleque, eu não quero... Mano, mano, eu não quero sair daqui, velho, porque eu não tenho boneca safe. Fudeu, ela tá aqui. Eu tô nem... Tem uma aqui, Daniel, tem uma aqui, Daniel, ó. Velho, o fiado é que eu me perco, velho. Se eu me soubesse onde é tudo, eu ficaria muito mais fácil. Eu vou queimar, eu vou queimar. Eu não tenho lenha, eu não tenho lenha. Meu... Tem lenha aí no porão, tem lenha no porão, já. Calma. Onde é que tá essa merda? Calma, eu vou queimar mais uma. Entra, 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 entra. Vou queimar. Eu já vou botar lenha, eu já vou botar lenha daí. Tá safe. Moleque, ela tá puta, ela tá puta. Boa, boa. Agora ela tá tiltada, hein. Não, não, ela quer que tô safe, tô safe. Pega o fósforo, eu já tenho, eu já tenho. Ela tá aqui comigo, ela passou aqui. Moleque do céu. E aí, onde é que tem... Botei lenha, botei lenha. Vem comigo, vem comigo. Vai, vai. Tem boneca safe aqui, tem boneca safe aqui. Cadê? Não, não. Cadê? Não. Mas se eu levar safe, não dá pra levar outra. Então deixa eu... Não, não, então. Deixa que eu vou levar a safe e eu me taco na frente. Calma, eu quero saber onde é que ela tá, velho. Vai, vai, por aqui tá safe, por aqui tá safe. Aqui, aqui, aqui. Tá um, ali. Não. Pega safe, pega safe aqui, Daniel. Tem duas, tem duas. Tem duas, tem duas. Tá, nossa, tá. Então aqui é o lugar. Safe, muito bom, muito bom. Aí já deixa, deixa safe lá embaixo já. Tá. Lá onde queima, lá onde queima os bagulhos. Puta, eu não tenho lenha. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem aqui no cantinho, tem aqui no cantinho. Tá, a desgraçada tá de boa ainda. Peguei. Tá, toca aqui, toca aqui. Safe. Tá, agora tu vai ter que ser... Agora ela tá puta. Ela tá puta. Quatro boneca. Cara, ela tá muito rápida. Cês querem ir no sótão. Ela tá muuuito... Ela tá... Ela desceu, hein. Ela desceu. Tá, ô Daniel, fica aí na frente. Fica aí na frente. Ela tá muito rápida. Fica na porta, bem na porta, bem na porta. Porque ela pode ir de brai. Caralho. Ela tá muito rápida, cara. Ela tá aqui. Calma. Ela tá aqui. Safe. Vadia. Vambora, vambora. Aproveita. Moleque. Moleque, eu me assustou. Bora pegar duas de vez. Bora pegar duas. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem a bonequinha safe. Pegue a boneca safe. Pegue a boneca safe. Boa, cadê a outra boneca safe? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui na sala principal que tem uma boneca do mal pra queimar. Vem na sala. Isso, isso. Aqui, achei, mate. Aqui, mate. Aqui, ó. Vadia, aqui, ó. Aqui, mate. Vadia. Vem ligeiro, vem ligeiro, vem ligeiro. Vem ligeiro. Vem ligeiro. Vai, vai. Onde ela tá, ó. Pega o do mal. Vem ligeiro também, ó, Daniel. Que nem a gente queima duas por uma vez. Mas não, não. É melhor ir assim, velho. Porque se ela, se ela, se ela ficar na porta, ela fodeu. Vem ligeiro, vem ligeiro. Ela tá aí, ó. Tá, eu vou queimar. Posso? Vai, vem, queimar aqui. Tem que pegar ela. Acho que é pra cá, Mitch. Ó. Já deixa a boneca safe no ponto já, tá? Só pra... É, ô, Daniel. Agora tu vai ter que me proteger, velho. Vai, vai. Vai. Queima. Queimou. Caralho, galera. Tá muito... Moleque, ela tá pistolaça, velho. Falta três. Fica na porta, moleque. Fica na porta. Vai, vem na frente. Moleque, ela tá muito puta. Vai, vem na frente. Cara, ela é muito ligeira. Ela tá muito ligeira, velho. Calma, calma. Não, moleque. Tu vai me deixar sozinha aqui, tá louco? Não, não. Vem, vem, vem. Ela tá bugada. Vem, vem. Ela tá aqui. Ela tá aqui em cima. Ela vai me pegar. Aqui, ela tá aqui. Calma, ela tá bugada. Ela tá na boca. Pera, vem. Mite, mite. Não, velho. Ah, fodeu. Agora fodeu, velho. Moleque, fodeu pra caralho agora. Fodeu, meu cu. Agora tá sozinho. Eu quero ver como é que é o anão. Ah, velho. Ah, virei o anão, velho. E aí, e aí, e aí. Ah, qual é? Moleque, fodeu. Ah, velho. Não, mas tu não é o anão gordo, né? Ah, cara. Por que só sobrou eu, moleque? Vai tomar no cu. Deixa eu ver como é que eu sou, cara. O que dá pra gente fazer, o anão? Nada. Só procura a informação, só. Primeira data, desce no porão. Tem uma boneca do mal aqui no porão. Desce no porão. Ah, eu tô no porão, eu tô no porão. Cadê? Tá, tem uma boneca do mal aqui no porão. E aí? Eu tô aqui, eu tô aqui. Cara, eu tô atrás de vocês, velho. Aqui, aqui, aqui. Ela subiu, ela aqui. Calma, calma. Nossa, tu viu isso? O que aconteceu? Tu viu ela passando aí? Ela passou muito fada. Eu tô falando que ela tá rápida, cara. Cadê a porra daquela boneca? Cadê, Daniel? Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Eu acho que ela tá lá embaixo. Ela tá aqui, calma. Ela tá bugada na porta, ela tá bugada na porta. Cadê, Daniel? Já queima, Daniel. Queima essa merda. Já pega a boneca safe na mão, já. Duas bonecas, eu confio. Eu acho que essa é a única, a última boneca safe. Cara, não, não, tem falta duas. Tem uma bem aqui no cantinho, que eu vou deixar ela bugada aqui. Aqui, pega. Pegou, safe. Peguei essa aqui. Não, Matisse. Tá, essa aí que tu zoou é a última boneca safe. Agora não tem mais. Calma aí, tu já... Moleque! Caraca, eu tô vendo em mim. As porra. Morri, morri, moleque. Rapaz, ela fodeu. Morri. Acabou. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Car... O que que aconteceu ali? Ela é só... Moleque, moleque, fodeu. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Mano, é o seguinte, é o seguinte. Se vocês conseguirem me falar onde é que tem uma boneca, eu pego ela e eu ganho o jogo. Calma aí, deixa eu ver se eu arrasto. Calma aí, calma aí, calma aí. Irmão, ela ficou vermelha. Ok, ó, tem aqui, ó, tem aqui na sala principal. Tem aqui na sala principal. Não, mas eu não vou subir lá, é muito longe, mano. Não, é na sala... Nossa, mas ela tá na sala principal. Esse que é o foda. Ela tá aqui embaixo, fodeu. Ai, meu Deus. Não, ela tá em cima, ela tá em cima. Cara, você... Espera ela passar, espera ela passar aqui. Ó, ela passou, ela passou, vem, vem, vem. Você sabe onde é que eu tô, velho? Você sabe onde é que eu tô, mano? Não. Eu tô no porão. Morri, morri. Moleque! Ela é muito rápida, velho. Morreu. Morri, morri, morri. Ah, velho, faltou uma. Vem ferrando. Ah, o meu coalado, moleque. Porra. Que isso? Que fodeu, que porra é essa, velho? Que merda é essa? Mano, eu dei dois passos, abri uma porta, eu vi um ja... Ai, meu Deus. Ai, moleque. Muito bom. Geralmente. Pega aí, pega aí. Vai, alguém me guia, vai na frente. Vai, vai, vai. Tem que descer aqui, vem. Safe, vai. Safe, vai. Tem mais uma do mal aqui. Pega do mal. Mitch, 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 pega do mal. Pega do mal ali. Tenta pegar mais uma, tenta pegar mais uma. Depois alguém. Não dá, não dá, não dá. Eu tô falando bem, eu tô falando. Aqui, aqui, Mitch, aqui, aqui. Pega do mal, pega do mal. Aqui, 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 aqui. Aqui, Mitch. Aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora queimar, bora queimar. Moleque, vai ser três. Moleque. Foda-se. Calma. Alguém, 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 alguém que tem a boneca do bem fica na frente. Já pega, já pega lá, já pega lá. Eu deixei. Fudeu, eu nem tem. Moleque, fudeu. Eu deixei lá no salão, eu deixei lá no salão. Fudeu, eu tô saindo vazado. Eu tô me pegar. Vai lá, vai lá, vai lá. E já volto, já volto pra cá. Moleque, só que eu não sei as passagens. Achei. Moleque, se ela entrar aqui... Ela abrir, se... Moleque, eu peguei mais uma do mal, foda-se. Coloquei mais uma do mal. Mas é preciso de lenha. Foda-se. Moleque. Vem ligeiro, vem ligeiro, Mitch. Vou queimar, vou queimar já, foda-se. Vem, vem, vem. Meu Deus. Fecha a porta. Fecha a porta. Meu Deus. Já tá em uso, já tá em uso. Vou queimar. Calma, calma, calma. Isso, vai faltar quatro. Eu já vou ir lá pegar tudo bem, foda-se. Não, cinco, cinco. Moleque. Vou lá pegar tudo bem. Vambora, 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 vambora. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Eu não tô mais comendo essa merda aí, vai. Moleque, ela tá aqui. Peguei uma, peguei uma boneca. Queima, queima já. Tô indo pra lá, tô indo pra lá. Moleque, ela tá aqui. Tô ouvindo. Aqui, vou queimar, vou queimar. Vem, 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 vem. Tá, moleque. Fecha a porta. Não. Fecha a porta. Você tá comendo bem, você tá comendo bem, né? Eu não tô... Ninguém tá comendo bem. Moleque. Então bora, bora subir, então, foda-se. Bora achar essa do bem aí. Opa. Mano, tem uma chave aqui, tem chave aqui, tem chave aqui comigo. Tem duas, tem três chave comigo. Tem três chave comigo. Cara, moleque, achei, 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 achei muito a boneca do mal. Onde é que tem? Cara, pera. Eu tenho que saber. Moleque, eu achei um atalho muito god. Onde? Ô, Mitch, vem lá embaixo, no bago do fogo. Calma, calma que eu tô me recuperando. Puta que pariu. Ela tá aqui. Eu queimei mais uma. Fudeu, moleque. Fudeu. Tem chave aqui, ó. Tem chave comigo. Tem três chaves comigo. Ela tá aqui. Tem boneca do mal aqui, ó. Tem boneca do mal aqui. Ela, 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 ela tá no porão, ela tá no porão, ela tá no porão. Meu Deus, moleque, fudeu. Você morreu? Ah, velho, tá no maluco, morri. Ela tá muito rápida, irmão. Ah, não, 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 não fode, não fode que eu tô sozinho sem boneca. Ela tá muito rápida, velho. Não deu, não deu, não deu, não deu. Tentei fugir. Acabou. Pra mim, fodeu, acabou. Ela desceu pro porão, ela desceu. Aí, Daniel, boa, boa. Ela desceu pro porão, ela desceu. Vai, vai, desce, desce. Isso. Ó, tem uma boneca do mal aqui comigo. É, bem naquela entrada do porão lá. Nossa, o Zeneu tá levando a boneca, velho. Cara, fodeu, mano. Eu vou me matar, na moral, velho. Fodeu, tenta. Pega essa boneca do mal e já volta aqui e pega a do bem. É, é, é. Vai no fodeu, vai no fodeu. Eu vou fechar as portas aqui pra ela não vir, calma. Eu não tenho nem madeira. Fodeu, morri. Ó, tem uma boneca do bem aqui, tem uma boneca do bem aqui comigo. Já volta e pega aquela do bem, volta e pega aquela do bem. Não, mas é que não deu, mano. Eu não consigo queimar, não tenho lenha. Nossa, eu tô... Tem aí embaixo, tem aí embaixo. Ah, eu tô preso. Ah, eu tô preso sim, velho. Pega, pega ali, pega ali. Aonde, onde? Ali, aí, aí. Aqui, aqui, tem lenha, aqui, tem lenha, ó. Aí, aí, tem lenha. Tem não? Aqui, aqui, na frente. Aí, na frente tem. Meu amigo dele, eu tô na merda. Aqui, aqui, tu pegou? Boa. Peguei. Calma, tu já sabe onde tem a safe, né? Tu já sabe onde tem a safe. Se eu fosse tu, eu usava a safe. Eu usava uma da safe. Tem muita safe. Já pega os da safe, pega os da safe. Rápido. Não dá. Cara, no porão tem chave, tem chave. Tem três chaves do porão. Vem, 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 vem. No porão eu morri, deixei três chaves. Pega, pega. Tá na esquerda, tá na esquerda, aí. Tá na esquerda. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Aqui, aqui, aqui. Tá na esquerda. Ai! Puta! É eu. Moleque, que eu tava olhando pra boneca, velho. Ele ia pegar a boneca safe, velho. Quase. Ah, velho. Todos perderam para as trevas. Meu Deus. Speed run, speed run. Ai, tô nervoso, cara. Faz sempre que a gente não joga isso aqui, mano. A gente não lembra de ter... Meu Deus, o barulho. Ok, esse é o lugar. Tá, já abri tudo aqui. Posso queimar uma? Não, 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 ainda não. Queimei. Não! Uma não. Tem que ser três logo de uma vez. Vale até a sétima, não precisa. Tá ligado? Calma, cara. Eu tô desesperado. Cara, que susto, moleque. Caralho, cara. Moleque, que susto. Já queimei. Tem que ter o filho da puta que tem a chave do panão e não abriu essa porra. Ai, tá vindo. Meu Deus. Falou. Falou. Adeus. Boa noite. Morri. 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 Ela tá vindo, tá vindo. Ela me ignorou, cara. Meu Deus. Calma. Olha lá. Cara, quem que tem a porra da chave do porão, véi? Apaguei a luz. Quem que tem? Mano, vem aqui, seu merda. Mano, tem três portas pra abrir. Abra essas portas. Foi bom, foi bom. Tem outra aqui, ó. Tem uma chave aí dentro. Era pra ter, né, no chão. Se não tiver, foda-se. Abre aqui o atalho. Tem aqui, tem aqui. Abre aqui o atalho. Onde? Aqui. Aqui fora. Aqui, ó. Top que dá pra abrir aqui também, eu acho. Aqui. Tem que abrir mais porta. Aí, 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 aí. Abriu, 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 abriu. Abriu tudo agora, eu acho. Peguei uma boneca do demônio. Safe. Tá, eu vou queimar. Ah, ela tá safe porque eu dei a bonequinha pra ela. Agora ela... Agora ela ficou puta. Agora ela ficou puta. Cuidado pra eu morrer. Meu Deus, cadê o Daniel? Me perdi, viado. Eu não lembro do mapa. Ela tá aí, ela tá aí louca. Cara, Daniel, tu tem que ter me seguido. Morri. Cadê tu? Cadê tu? Ela tá louca aí. Ela tá louca aí. Nossa, ela tá muito louca. Eu tô, eu tô, eu tô. Ali, 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 ali. Se eu morri. Meu Deus, não. Porra. Caralho! Ah, que raiva, mano. Como é que eu revivo? Não tem como. Tem, tem sim. Só isso. Tem que queimar uma boneca, tem que, tem que queimar uma boneca safe, eu acho. É? Sim, sim. Eu, como eu aqui, eu acho. Vem, queima aqui essa porra. Ah, mas eu vou queimar uma preta aqui. Não, tem que ser safe. Tem que ser safe, cara. Queimar safe, velho. Todo mundo esperado. A minha torte, gente. É só uma poupa de ser humano. Foi. Agora tem que ser a safe, né? Que cara, que a gente tem que pegar. Agora são as três últimas. Agora sim, a gente tem que matar de uma vez. Falta três. É, só que eu tô morto! Mano, alguém pega uma safe, cara. Pelo amor de Deus, e me revive, velho. Tá, eu fui, eu fui. Ué, eu voltei! Ué? Ué? Eu fiquei na fogueira e voltei. Tu foi o quê? Sei lá, eu fiquei na fogueira e voltei. Ué? Ah, então bora, então bora. Então bora, então bora. Sem medo. Foda-se! Foi. Não me deixa pra trás, cara. Boa. Os caras me estão parando, velho. Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim. Ela tá perdido, meu. Caralho, os caras me deixam pra trás, velho. Eu só vou seguir aqui. E aí, seus atalhos? Agora tem uma safe aí. Eu também tenho, eu também tenho. Achou, rapaz! Achou! Achei! Você morri, cara! Calma, calma, calma. Onde é que tá? Onde é que tá? Eu não sei dizer, eu não sei dizer. Ela ainda tá puta, velho. Ela ainda tá puta, cara. Cara, cara, ó. Mano, ela... Sabe... Meu Deus, a escada do porão. Tipo assim, tu queima e do lado tem uma escada. Tu sobe a escada. Ela tá ali em cima da linha bonita. Tá parando na vida da escada, cara. Queima as duas. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Mano, tu não tinha... Eu tô aqui embaixo. Eu tô preparado. Eu tô preparado. Fala quando queimar. É as três? É as três? É as três? Não. Não, calma. Daniel, refiri. Eu não sei como, mano. A caldurinha precisa... Taca fogo. Aí, tô de volta, papai. Eu vou. Pega a última, pega a última. Já botei, já botei. Puta merda. Tem que pegar a madeira, tem que pegar a madeira. Subiu a boneca, subiu. A boneca sumiu e a mulher tá puta, velho. Mano, espera. Espera. Mano, espera. Não queima. Não queima. Espera. Tem que queimar as duas, mano. Já pega a madeira, já. Pega a madeira ali, dança. É, tem que pegar a madeira. Morre. 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 Caralho. Que ótimo, cara. 300 vezes, Daniel, morreu, velho. Moleque, não dá, cara. Eu dei de cara correndo, mano. Revive aqui, revive aqui. Só falta você pegar a última. Eu tô com a madeira. Aí, eu já peguei a madeira, peguei a madeira. Onde é que tá a boneca, Daniel? Tu pegou? Não, ela sumiu. Ela tava em cima da escada. Ela sumiu, cara. Meu Deus, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que me sacrificar. Não, mas ela não tá mais lá. Ela não tá mais lá. Ai, pai nosso. Eu tô aqui esperando. Ai, cara. Ele queimou. Eu não queimei, não queimei, não queimei. Ai, meu Deus. Ela tá voada, velho. Que susto, mano. Ela tá na escada. Ela tá em cima da escada. Ela tá em cima da escada. Tu fala onde ela tá, Daniel. Tu vai falando onde ela tá. Papai tá de volta. Dá fogo nessa porra. Alguém, pô, mano. Não, mas aí vai ter. Bora aqui. Vai. Vai. Não, eu vou queimar essa última. Tem o isqueiro aqui do lado. Pega o isqueiro ali, velho. Bagulho aqui. Mas a gente já tem. O isqueiro ali não acaba, não. Vai, vai. Procure a última. Espera, espera. Espera. Calma. Calma, ela tá puta. Tem que esperar, tem que esperar. Vai louco, vai louco. Não, ela tá do lado. Calma, ela tá em escada aqui em cima. Alguém se mata. Alguém se mata e já revive aqui. Alguém se mata e vai o outro. Vai lá, Daniel. Tu já morreu. Calma, mano. Calma, ela tá aqui, velho. Ai, cara. Antes que apague o fogo aqui. Nossa, cara. Tem lenha aqui, ó. Eu peguei já a lenha. Porra, eu ia pegar a lenha, velho. Eu ia pegar, cara. Só vai, só vai. Só vai. Calma, calma, calma. Eu achei uma boneca safe. Eu achei uma boneca safe. Beleza. Então vem pra cá. Calma, eu vou ficar com ela até achar a outra. Não, aí tu faz a linha de frente junto comigo. Não, calma. Aí tu já colocou a boneca safe. Mas tu não tem uma louca aí? Não, não tenho. Tá. Pegou minha boneca, pegou minha boneca, velho. Então bora, então bora. Foda-se. Eu tô aqui esperando. Então bora, então bora. Então bora. Ela tá no sótão. Mano, essa va... Achei, peguei. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Já pega a lenha, já pega a lenha. Meu Deus, tá trancado, tá trancado. Morri, 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 morri. Vê, Daniel. Moleque, morri, cara. Tá tudo trancado. Eu tô num lugar que não dá pra sair. Morreu? Não, eu vou morrer. Cara, eu tô num lugar... Não vai. Ela tá bem no porão. Se mata, se mata, Nansky. Não, não pode morrer. Mano, tá tudo trancado, Ningu... Mano, tudo... Ela trancou, ela trancou. Ela trancou, abre tudo. Cara, eu vou ter que ir pro sótão. É o único jeito de sair daqui, velho. Eu tô num lugar que não tem saída, velho. Meu Deus do céu. Eu tô no sótão. Daniel, aqui tá... Ah, tu tá no sótão? Eu tô, espera. Aqui a entrada do porão tá safe. Ela tá por aqui, ela tá por aqui. Ela tá... Não, não... Ela tá safe? Ela tá safe? Não, não... Ela tá safe, mas ela entrou aqui na hora... Queima, queima, queima! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Não dá! Meu Deus do céu! Não dá pra passar! Não, Daniel! Não, Daniel! Era pra passar aqui, Daniel! Ela tá bugada, Daniel! Meu Deus! Entra, entra, entra! Agora o Daniel chuta. Entra, Daniel! Vai, na porta! Pega na porta! Na boneca! Pega na boneca! Pega na boneca! Não dá, tá bugado! Pega na boneca! Tá bugado! Ah... Pega na boneca! Vai! Vai, mata! Mata! Voltei ao normal! GG, família! Eu falei, eu falei que ia ser de primeira, cara. Pinta, diabo! Falei, cara! Ia ser de primeira isso aqui, velho! Cadê ela? Cadê essa aqui? Oi! Meu Deus! Cadê ela? A porta da frente acabaram de se abrir. Ai, caraca, velho! Falei! Viz, viz! Achei fácil! Achei fácil! Achei fácil! Peguei a garota! Achei a piranha! Cadê ela? Vem, vagabundo! Não dá pra dropar lá no camp pra mim ver, não? Espera, o Mitch! Mitch! Aperta a coisa! Aperta o... Não dá, não dá! Scroll! Ganhamos, ganhamos! GG! Ah, fácil! De prima, cara! Eu falei que ia ser de primeira, cara! Fácil, fácil! Você quer ver o que nós fizemos com ela? Nós estávamos estudando ela e fazendo alguns experimentos. Ela é realmente poderosa. Então, para o seu próximo trabalho, era uma casa que uma coisinha morreu. Com os nossos residentes, uma nova pizza de entrega, e ela era definitivamente algo que era. Fácil, família, fácil! Dança, gatinha! Dança! O que que é? Caraca, quase que eu fiquei surdo aqui, mas tá bom. Ganhamos, cara! Foi de primeira ainda, meu Deus do céu! Próximo dia!